A possibilidade de Ricardo na Alfa Tauri e o novo calendário da Fórmula 1 2024 com novidades. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias, já tivemos um vídeo importante hoje falando principalmente sobre um problema que a Red Bull estaria tendo com o seu motor para 2026 e a implicação disso nos bastidores, o que está acontecendo e agora vamos falar sobre Daniel Ricciardo. Existe uma expectativa de ver o australiano novamente no grid, os fãs estão pedindo ele na Alfa Tauri ou às vezes até no lugar do Sérgio Pérez, a Red Bull fica falando na imprensa que o De Vries está indo mal, que o Pérez não está entregando, na verdade mais o Rei Multimarco falando essas coisas e sempre fica aumentando, alimentando essas especulações. Daniel Ricciardo vai participar dos testes da Pirelli após o grande prêmio de Silverstone, então ele vai ter um gostinho do carro da Red Bull nesse novo regulamento. Tem feito trabalho no simulador, a Red Bull até falou que ele tava lento no início, mas agora tá andando bem melhor no simulador e o Christian Horner foi perguntado pela mídia se existe essa possibilidade, como que estão abordando essa questão do Ricardo. Basicamente o que Horner falou é que Ricardo tem contrato pra esse ano, então o ano que vem está um pouco longe ainda pra eles pensarem nisso, eles vão ver depois como que está a performance do Ricardo no carro real e só então vai ver a questão da Alfa Tauri e quais são as escolhas possíveis pro Ricardo na temporada seguinte. Ou seja, o australiano não tem nada garantido, será avaliado, não existe uma certeza de que vai, por exemplo, pra Alfa Tauri e vai ficar aberto a negociações, a contratos de outras equipes também. Vamos ver o que que acontece com o Ricardo, eu não sei se eu quero ou não quero vê-lo de volta no grid, pra ser bem sincero, ele já não vinha performando tão bem, talvez numa outra equipe ele consiga performar, mas não sei se ele seria uma adição tão boa boa sim pro grid, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos de calendário da Fórmula 1 porque foi revelado o do próximo ano e temos novidades importantes. Você tá vendo na sua tela logo de cara o seguinte, dá pra ver que o campeonato está um pouco mais regional, que é uma crítica que o público no geral faz pra Fórmula 1 que ela fala de sustentabilidade, disso, daquilo, mas fica fazendo uma logística muitas vezes sem sentido, sendo que poderia agrupar em blocos, em continentes, por exemplo, as provas pra poder facilitar. Só que não é tão simples assim porque você tem questões climáticas e também patrocínios, contratos que estão em vigor, que determinam que uma prova não pode estar próxima da outra, aquilo seria ruim pros negócios, etc. Então dificulta um pouquinho essa regionalização. De qualquer forma, esse calendário já apresenta um passo adiante e conforme você confere são 24 corridas, mas temos alguns asteriscos. Primeiro, corridas do Bahrein e da Arábia Saudita, que iniciarão a temporada, serão disputadas no sábado e não no domingo. Isso acontece por conta do Ramadã. Então o Ramadã afetaria a corrida da Arábia Saudita e o do Bahrein foi pra sábado pra você ter uma distância legal de uma semana entre um grande prêmio e outro. Senão o grande prêmio do Bahrein terminaria no domingo e logo na quinta-feira já teriam que estar tudo pronto lá na Arábia Saudita. Pra você ter um tempo hábil mais legal, também levaram a do Bahrein para o sábado. Você pode ver que também tem a Austrália e o Japão saindo daquela parte final do campeonato e indo pro início. Então o Japão será a quarta rodada do campeonato mundial, seguido da China, que fecharia esse primeiro bloco que é ali de Ásia, Oceania e também Oriente. A China é um grande asterisco também, porque não tem prova da China já há algum tempo, devido a questões relacionadas à Covid principalmente. Então nós não vamos dar certeza que essa pista necessariamente estará no campeonato de 2024. Inclusive há quem diga que não estará, que nem acredita mais que a China volte para o campeonato. A China com certeza paga muito dinheiro para a Fórmula 1, é um país importante, eu acredito que em algum momento vai voltar, quem sabe em 2024 até porque é uma pista legal mesmo. Vamos ver se volta. Então esse é o primeiro bloco. Depois você vê que aí nós temos um problema de logística. Miami fica no meio entre o fechamento do bloco asiático, árabe, etc. E a abertura do bloco europeu. Isso provavelmente acontece por questões contratuais. Se você colocar Miami lá no final do campeonato, você deve ter algum conflito contratual que não permite neste momento a corrida de Miami estar ali. Só que o menos mal é que se você olhar a data que está no calendário, Miami não vai ser numa semana logo seguinte ao da China e também não vai estar próximo do da Emília Romanha, o que dá um tempo hábil para as equipes se deslocarem, então não vai ficar aquela correria doida. Então você tem Miami ali no meio, mas uma coisa que não está tão ruim assim. A abertura do bloco europeu começa com a Emília Romanha e aí você vai para Mônaco e nós temos aquele velho problema do Canadá que está aparecendo literalmente no meio da temporada europeia. Eles fazem um bate e volta ali no Canadá. Só que também o calendário do Canadá não está tão apertado. Você tem um tempinho ali de folga entre Mônaco e Canadá e também entre Canadá e Espanha. Lembrando que o caso do Canadá é porque se você faz essa prova em outro período do ano, provavelmente você vai ter o período de neve. Então não seria viável, por isso que o Canadá fica perdido ali no meio do bloco europeu. A partir da décima corrida na Espanha nós temos várias na Europa. Espanha, Áustria, Reino Unido, no caso ali a gente chama o Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália e Azerbaijão. Então são várias corridas em sequência na Europa, o que com certeza facilita bastante o deslocamento. Não é algo muito diferente do que o que a gente já tem hoje. é bem normal na verdade. Só que tem um detalhe aí que eu quero chamar a atenção. Entre a Bélgica e a Holanda nós teremos quase um mês de paralisação da Fórmula 1. Ok, tem aquele um mês normal que nós já estamos acostumados no meio do ano, só que mais para baixo você vai ver que tem também um mês de diferença praticamente entre Singapura e Estados Unidos em Austin. O que me faz perguntar o porquê de ter um período tão longo assim de paralisação da Fórmula 1. Geralmente a Fórmula 1 que é ter o campeonato mais compacto e não chegar por exemplo em dezembro. Então você vê que do Azerbaijão já vai para Singapura, Singapura você tem quase um mês até Austin. Aí de Austin, México, Brasil, Las Vegas, que é uma corrida que também será realizada no sábado, mas eu acho que aqui para a gente vai ser madrugada de domingo, alguma coisa assim. Eu não entendo muito bem de geografia lá dos Estados Unidos para saber exatamente onde está Las Vegas. Então nós vamos para Qatar e Abu Dhabi. Você pode argumentar que Qatar e Abu Dhabi poderiam estar lá no primeiro bloco, mas aí também deve ter questões contratuais que, por exemplo, Abu Dhabi tem que ser o encerramento da categoria. Abu Dhabi vai terminar em dezembro a temporada, o que também não é muito comum nessa Fórmula 1 moderna, geralmente acaba ali em novembro. Nós tivemos 2021 que acabou em dezembro, mas a Fórmula 1 tende a acabar em novembro. Pessoal que acompanhava lá na década de 60, 70 a Fórmula 1 deve se lembrar que existia corrida no sábado, mas para quem, assim como eu, começou a acompanhar nessa era moderna, não está acostumado com corridas no sábado. Então para a gente realmente vai ser um pouco diferente o final de semana de corrida. E claro que não é muito bom para a Fórmula 1, porque você pegar ali quinta e sexta, são dias que o pessoal ainda está trabalhando e tal, então a audiência não deve ser a mesma de, por exemplo, sábado e domingo. A corrida sendo no sábado, beleza, mas os dois primeiros dias de atividades não devem ter tanta audiência assim. Quero saber a sua opinião aí nos comentários do calendário da Fórmula 1, diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!